Por que a gente viaja? Por que o ser humano não consegue ampliar o entendimento que ele tem de si com as coisas que tem dentro da zona de conforto? E eu acho que isso tem muito a ver com a essência que é ser humano. O mitólogo Joseph Campbell fez um estudo sobre todas as grandes histórias da humanidade e ele encontrou nelas um ponto em comum, que é a jornada do herói. Ou seja, desde as histórias dos homens primitivos até os mitos orientais, os mitos gregos, a história de Buda, todas essas grandes histórias têm a mesma estrutura. A gente sempre vai ver o herói passando por um chamado que leva ele para uma jornada, que leva ele para uma transformação. Mesmo que parta de si, mesmo que parta de terceiros, mesmo que seja um presente, mesmo que seja por fatores que fogem do nosso controle. O que interessa nisso tudo é não negar a jornada. Porque negar a jornada é negar a própria experiência de viver. É muito fácil ficar, é muito fácil se agarrar nas nossas certezas, na nossa noção que a gente tem da gente mesmo. Ah, eu sou assim, ah, eu não vou dançar essa música, ah, eu nunca provaria essa comida, ah, eu não sou essa pessoa. É muito confortável ficar aí. Mas a recompensa que tem quando você enfrenta, quando você dá de cara com o próprio medo, é inestimável. É o que a essência chama de flexibilidade cognitiva, ou seja, um aumento na nossa criatividade, na nossa empatia, a diminuição da ansiedade, a diminuição da dificuldade de resolver problemas. Mas não é fácil chegar nesse ponto. Às vezes, a nossa vontade de voltar para a nossa certeza, ela pode sabotar a nossa viagem. Mas as grandes histórias dos grandes heróis, só valem a pena serem contadas, porque elas envolvem a superação de obstáculos. Cada novidade que antes assustava, agrega um valor para a compreensão de você mesmo. Quando você menos espera, você está obtendo uma expansão do seu cérebro semelhante àquela que você tem quando é bebê. Sabe, a descoberta dos novos sabores, novas falas, novas formas de se comunicar, enfim, uma nova forma de ver o mundo. Como disse Amir Klink, um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para poder quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou como pode ser. E a jornada leva você à descoberta da sua potência. Potência é aquilo que nos move. Os filósofos, os pensadores ao redor do mundo, cada um tem uma palavra diferente para essa potência. E viajar, encarar os nossos medos, nos leva à descoberta do que é que nos dá essa potência. Basta dizer sim para a jornada que a gente vai encontrar verdade nessa afirmação fundamental dessa experiência maluca que é a vida. Nós somos o mundo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto